Rosalvo Gomes da Silva, um comerciante de 61 anos de idade, é uma figura amplamente conhecida na cidade de Vilhena. Há mais de três décadas, ele atua no comércio de rua e, atualmente, sua lanchonete de cachorro-quente na Praça Ângelo Espadari é um ponto de encontro popular no centro da cidade. No entanto, na madrugada da última quarta-feira, dia 19, Rosalvo teve a lanchonete invadida por ladrões por volta da uma hora da manhã. As câmeras de segurança instaladas no local captaram toda a ação e as imagens já foram entregues à polícia, que busca identificar os criminosos, incluindo uma mulher, que levou mais de dois mil reais em produtos. A comunidade local está se mobilizando para ajudar Rosalvo. Além de uma campanha de doação via Pix, os moradores também estão contribuindo comprando cachorro-quente na lanchonete. A solidariedade demonstrada pelos frequentadores da praça é um exemplo de como a comunidade pode se unir para ajudar um de seus próprios membros em tempos difíceis. Enquanto isso, os agentes policiais de Vilhena se esforçam para encontrar os responsáveis pelo furto.